O que é o Estado-Geral das Nações Unidas? 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 O que significa que ficou uma escola reduzida a três mestres, no tempo em que, sentados à volta da ponta de uma mesa, o Conselho Científico tinha uma maioria de jurídico-políticas, depois os três professores de económicas, depois, às tantas, dois professores de jurídicas e, durante algum tempo, bastante tempo, os dois professores de históricas. Era uma dúzia. Quando faltavam quatro ou cinco, sentia-se a falta, ficávamos quase à beira da falta de quórum. Depois o professor Paz Ferreira dedicou o seu ensino, a sua investigação, dentro das áreas económicas às finanças públicas. Ao direito financeiro, ao direito fiscal, e depois virou-se para o direito europeu e para o direito económico. E, num certo sentido, esteve próximo do professor Piticunha no direito europeu e na economia, e esteve muito próximo do seu mestre e também muito amigo, António Souza Franco, nas finanças públicas, no direito financeiro. Logo a seguir, António Souza Franco, ele foi um dos maiores cultores do direito financeiro no nosso país. Como se recordarão aqueles mais velhinhos como eu, Souza Franco partiu muito cedo e deixou um vazio nessa área. E coube ao professor Paz Ferreira ocupar esse vazio. E virou-se progressivamente para essa área as finanças públicas, o direito financeiro, o direito fiscal e, ao mesmo tempo, o direito económico. Como europeista militante, crítico muitas vezes, mas militante. E com uma visão muito humana, muito social, muito avançada daquilo que devia ser a Europa dos cidadãos. Depois, na tradição da Escola de Lisboa, virou-se para fora. Não foi um jurista, digamos assim, da investigação pura. Desenvolveu inúmeras atividades públicas e privadas, advogados, jurisconsultos. E colaborou na elaboração de inúmeros projetos legislativos. Foi um grande conhecedor da temática da autonomia politico-legislativa das instituições autónomas dos Açores da Madeira. Na linha também de Souza Franco. E depois foi um militante político. Um militante cívico. Político no sentido mais vasto do termo. Não é que outros colegas o não fossem. É uma tradição da Escola de Lisboa, que noutros tempos a distinguia da de Coimbra, mas de Coimbra há muito tempo que também tem uma tradição de militância cívica. E depois, com a sua personalidade irrequeta, a sua inteligência, a sua capacidade de apreensão de matérias muito variadas e de antecipar o tempo, e até o seu espírito crítico muito agudo, interveio em praticamente todos os grandes debates na sociedade portuguesa. Às vezes, mais do que debates, polémicas. Foi importante para o Grupo de Ciências Jurídico-Económicas porque surgiu um momento, em vicissitudes várias, o professor Pedro Soares Martínez, pela sua idade, embora ligado à docência, até muito tarde na nossa escola, deixou de ser o decano. O professor Sousa Franca abandonou-nos cedo demais. Ficou o professor Piticunha. E depois, sucessores variados. Um deles, com uma posição de particular responsabilidade, o professor Paz Ferreira, que acabou por suceder no decanato, isto é, como decano, do Grupo de Ciências Económicas. E assim, ironias do destino, com o seu contemporâneo António Menezes Cordeiro, os dois, e com o outro praticamente contemporâneo também, em Ciências Históricas, ele acabou por marcar a vida da escola. num estilo sempre muito desprendido, muito académico, mas académico ou cívico, e muito virado para fora da escola e atento àquilo que de fora da escola chegava à nossa faculdade. Temos a agradecer-lhe o que fez pelo grupo que liderou, um grupo que depois ele próprio se diversificou imenso, os mais para a economia, os mais para as finanças, os mais para o direito fiscal, outros para o domínio do direito económico, outros para o domínio do direito internacional e económico. Temos a agradecer o ter participado por essa via nos equilíbrios na Faculdade do Direito de Lisboa. Eu cheguei a ser primeiro vice-decano e depois decano, após a partida do professor Jorge Miranda, após a sua jubilação, e, portanto, ter como interlocutores os professores que citem, e, nomeadamente, o professor Paz Ferreira. Queria agradecer-lhe também hoje aquilo que fez em termos de pesquisa, em termos de publicação, em termos de dedicação académica, em termos de abertura da academia à sociedade, em termos de escola da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. e aí em termos de pesquisa, em termos de pesquisa, em termos de pesquisa,